Fala rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo de solo leve, já tem um tempinho que eu não trago vídeo de solo leve. Já senta o dedo aí no like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Mano, chegou a atualização, tá aqui a nova personagem, a Mamiya, a Mamiya Mireille. Mano, é muito bonita a personagem, muito bonita. O estilo dela eu acho top demais. O tipo dela eu acho muito top, cara. E o legal é que a arma dela é um chaveirinho aqui, né? Aliás, a arma dela é espada, só que o 5 daqui é um chaveirinho, eu achei da hora. Cara, o estilo, quem me conhece sabe esse estilo de personagem com o katana, com a espada, eu acho, nossa, cara, a personagem aqui tá zica demais. Tentei pegar o gatinho lá, não consegui. A outra, um pistola, mano, não me agrada a gameplay dela, entendeu? Não me agrada a gameplay dela. Já joguei um pouquinho aqui com a gameplay com ela. Um teste, né? Um teste do personagem. E achei muito da hora a gameplay dela, velho. Muito da hora, a personagem é muito top. E eu tô no pit do banner, mano. De 60 pra cima, pode vir. E bora dar aqui, o estilo não quer ir, velho. Ela era aqui que eu queria, ó. Vou até botar ela aqui no lugar da... Nossa, já vou mudar. Já vou mudar aqui, cara. Bom, o toro entrou com o banner padrão, velho. Não tinha ela. Ainda não tenho, né? Mas... Deixar ela aqui no banner padrão, velho. Mas nisso, vamos dar aqui 10 tirinhos aqui no banner padrão, só pra ver. No 20, vamos dar 10 aqui, ó. 10 tirinhos. Não é, velho. Tá bom. Bota ali. Bora lá, mano. Partiu pro que interessa. Será que vem agora? Tendo 200 e poucos cristais. Pera aí que eu vou farmar e já volto, hein? Pronto, rapaziada. Já farmei os cristais que precisa. Mano. Não posso perder essa personagem. É, isso é doido. Desejo boa sorte pra vocês aí, que vai tentar pegar a Mireille. A bicha é top. Partiu. Fourthos. Desejo boa sorte. Partiu. Tchau. E aí, vamos lá, vamos lá. One Ladromi, uma droga, que sobe se adiciona? Tegono! Bola Brava Eviciessa Vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhada aqui para ver as caixas. Vou ter que pegar a espadinha dela, né? Depois a gente vê isso. Vamos ficando por aqui, rapaziada. Se você gostou, deixa o like e se inscreve no canal. Estamos aí com um evento, tá? Um evento muito top. Vamos fazer o conteúdo do verão. Vamos pegar a roupinha aqui. Vamos pegar a roupinha, esqueci o nome dessa personagem. Peguei ela agora dentro. É... Eu dei um espaço a vela, não tinha. Peguei no plano de patrão. Então... Fazendo os eventos aqui, eu só... Todo dia são de cima. No total de... Quantos cabelos? Os dias são de cima. Dois, 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 quatro, cinco. Podem fazer os portais. E dá para a gente desgatar essa roupinha dela aqui. Assim... Lá uma olhada no eventozinho, da hora. Massa demais, tá? Quem diz esse aqui do... Barreiro nos... Como é que é o nome? Destruindo as frutinhas lá. Muito da hora. É o mesmo evento que o baú. Só que é... E esse aqui também é muito da hora esse evento. Passinho demais. Os eventos estão... Não, os eventos estão tudo mole já para fazer, tá? Só o mais dificilzinho que eu achei bonito. Foi esse aqui. É o evento de história. Já completei a primeira parte. O mais dificilzinho. Vai ser esse aqui. Deve eu pegar... 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 Para conseguir fazer, mano. Não sei se é bem possível. Até o fim da vez. Mas vamos voltar. Beleza? Vamos voltar. Vamos, vamos por aqui, rapazados. Já sempre deixem no like. Inscreve no canal. A grava. A nação. Vamos, 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 vamos. Vem, vamos, vamos. Vem, vamos. Vem, vamos, vamos, vamos. Vem, vamos. Vem, vamos. Vem, vamos, vamos.